Hoje a gente vai descobrir como a Kissy Missy salvou o Player! Vamos lá! Oi, eu sou a Gu! E eu sou a Ju! Hoje a gente vai descobrir em qual furada que o Player se meteu, que a Kissy Missy teve que salvar ele! É isso aí, gente! Então vamos lá! Gente, olha só o Baby Long Legs, ele tá jogando o Memória Musical! Eu não acredito! E o Player e a Poppy estão explicando pra ele como que joga! Tem o Banzo que vai chegar cada vez mais perto! É isso aí! E olha só o Banzo já tá esperando o Memória Musical! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O Player vai ajudar o Baby Long Legs! Sabe por quê, né? Porque o Player consegue fazer, ó, papapá, apertar em tudo! O Player é rápido, gente! O Player é muito bom! Eu acho que tá dando muito certo já! Olha, tá salvando o Babyzinho! É perfeita! Sobreaquecendo, tá aquecendo o negócio, amor! É isso aí, gente! Vai explodir, vai explodir! Ai, vai dar ruim! Não, 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 não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai explodir aquilo! Ai, agora! Meu Deus! Banzinho! O Banzo vai cair ali nele, eu acho que vai! Ele vai cair! Eu acho que o Banzo não vai dar tempo, não! Não vai dar tempo! Eita! Nossa, é o último! A última cor! A última cor! E... Uh! Uh! Conseguiu! De boa! Ainda não! Ainda não voou, não! Bum! Ai, gente! Ai, explodiu mesmo! Pegou fogo! A Kissy Missy veio salvar o Player! Ai! Mas e a Poppy, e o Baby, e o Banzo? Ué, só salvou o Player aqui, assim, hum, algo de errado aí, hein? É verdade! Ou a gente só tá vendo a visão do Player também, né? É verdade! Ah, e olha só! Ela tá contando pro Player o que aconteceu! Ué! E ele tá... Ele tá muito triste, tipo, cadê a Poppy? Cadê o... Cadê o pessoal dele? Tá ali! Foram lá... Foram sequestradas! A Poppy tá caindo! E o Baby tá cozinho! Não! Gente, o Player tem que dar um jeito pra salvar eles! Eu não acredito! Ai, meu Deus! Mas será que o Player vai conseguir? Porque ele não consegue fazer as coisas sozinho, não! É verdade! Nossa, o Player quis salvar ele sozinho, sem ajuda daqui sem isso! Ele não pediu ajuda de ninguém, galera! Eu acho que o Player é orgulhoso! Chegou ali, amor! Ele vai dar um tapão nele! Falou que vai dar um tapão na mula! Eita! Nossa, como que ele fez isso? Gente, ele errou, ficou mesmo? É verdade! Rapaz, ele grudou no trem, gente! É, agora ele tá pedindo uma ajudinha, mas essa ajudinha não vai vir, não! Não vai chegar, não! Ui, o CEO vai ligar o trem e o Player vai embora do trem! Meu Deus, o Player tá lascado! Ah, foi embora! Meu Deus, a Kissimissi chegou e salvou o Baby! A Kissimissi salvou mais do que o Player! Né? E olha só, o Zinho ficou demônio... Ué, mas como assim o Player salvou, sendo o quê? Ah, ele chegou e ele tá brigando com a Kissimissi! Ah, ele brigando porque ele que tinha que salvar e não a Kissimissi! Nada de isso! Eles tinham que ser salvos, não importa o porquê ainda! Mas é que o Player não consegue fazer as coisas sozinho, ele sempre precisa de ajuda! É, mas tu não tem que precisar de ajuda, né? Agora ele vai tentar salvar a Poppy e não pedir ajuda de ninguém! É verdade! E a Poppy tá ali atirada, pinturada, quer dizer... Ai! E ele tá falando, não se preocupe, eu vou ajudar você! Eu vou ajudar você! Ele vai tentando ver se tem alguma coisa do lado... É, ele perguntou assim, não tem nenhum trem, né? Não tem nenhum trem, né? Aí a Poppy assim, o que você tá falando? Que trem, né? Ó, e ele vai pegar o quê? Ele vai ajudar a Poppy com alguma coisa, gente! Ó, o trampolim! Ele pegou um trampolim! É um trampolim, mas... Uau! Isso não é trampolim! Isso é teia da Mommy Long Leg! Isso não é um trampolim! Ó! Ai, a Mommy chegou! Ih, lascou pro Player! Pro Player e pro Poppy, eu acho que estão super lascados, meu Deus! Nossa, agora... Nossa, ele vai pegar o Player! E a Poppy, coitado, ficou ali! Gente, ajudem a Poppy! Ai, o Baby chegou pra ajudar! Ai, o Baby é a Kissy! Olha, ele se comendo no lixo! O Player é meio androsão! O Player tá com medo! Isso aí! E chegou a Kissy e o... E o pessoal... Ai, virou ele lá, não tá apertando! Não, e gente, se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal que ativa o sininho! Amor, agora ele tá ficando triste porque ele não consegue fazer nada! Ele falou que ele vai se isolar do mundo! Mas o Player tem que aceitar a ajuda das pessoas! É, ele não tá sendo uma pessoa que ajuda as outras! Ele não tá nem conseguindo se ajudar! É, isso aí tá difícil pra você, Player! E ele falou que ele vai abandonar e vai entrar num lugar, ficar esquecido! É, ele foi embora e abandonou todo mundo, gente! E que isso é errado, né? E nem pra se esconder ele sabe fazer bem! Ah! Gente! E o Player tá ali chorando assim! Desolado! Desolado! Olha, o pessoal veio chamar ele porque a Kissy Missy foi sequestrada pelo protótipo 1006! É verdade! Mas ele não quer ir! Aí a Papa falou assim, mas lembra que ela salvou você? Então você tem que salvar ela! É, olha quem salvou ela aqui, olha! E aí explodir tudo e chegou a Kissy pra salvar esse pessoal do fogo! É! Olha só a Kissy que está aparecendo aí! E salvou o pessoal! A Kissy Missy salvou todo mundo! Salvou todo mundo! Então é uma honra o Player ir lá e salvar todo mundo! É o mínimo que eles vão fazer! É o mínimo! Mas ele não consegue, lembra? Ele é meio bobão! Não é que ele não consegue, ele quer fazer as coisas sozinho! E às vezes a gente precisa de ajuda! Ai, meu Deus! E olha só, o Baby tá pedindo pra ele ajudar sim, cara! É, estão implorando pro Player fazer uma boa! Por favor, ajuda a nossa gente! Que que custa? E eles estão falando que eles podem se ajudar! Que eles não podem ir sozinhos, mas todos eles juntos! Eles são mais fortes! É, uma família, amor! É, exatamente! Ah, meu Deus! A Kissy Missy tá preso com o produto! Gente, o protótipo vai criar uma nova Kissy Missy! É um experimento! Eu não acredito! Gente, vai fazer a Kissy Missy 1006, amor! Ai, não! 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 A Kissy Missy vai criar um protótipo! Na verdade, o protótipo é 1006! Ele tá usando 1007! Ai, meu Deus! Não acredito que ele vai fazer maldade com a Kissy Missy! Ai, não vai ter escapatória pra Kissy Missy! A não ser que o Player chegue com seus amigos, né? Tomara que o Player chegue! Eu tô torcendo pro Player chegar! Eu também tô torcendo, né, gente? Ai, meu Deus! Olha, ele tá pensando! Ele tá tramando, ele tá tramando pra fazer maldade! Ele tá pensando, né? Ele vai fazer um protótipo da Kissy Missy! Ai, eu não acredito que ele vai fazer isso! Ui, ele vai puxar a alavanca! Ele vai puxar... O Player chegou! Chegou chegando! Falou assim, para com isso tudo que eu vim salvar a Kissy Missy! E ele falou, eu vim sozinho! E aí, o protótipo tá falando assim, mas eu vou ser um fracote! Duvido, você veio sozinho? Você sempre precisa de ajuda? Sim, sozinho você não vai conseguir fazer nada! Mas ele tá... Eu acho que ele tá ganhando tempo, o Player, só! Olha, tem um trilho no trem ali! O Player vai aprontar, hein? É verdade! Eu acho que o protótipo ficou em cima do trilho! E chegou o pessoal pra salvar! Ih, Bahia! Meu Deus, o protótipo é muito lerdo! O protótipo já era! Gente, ele tá no trilho do trem! Agora só falta o trem chegar e levar ele! É verdade! Ele vai se lascar muito, esse protótipo ficou normal! Pera, mas quem que vai estar dirigindo o trem? Eu não sei! Ali tava a Poppy, o Player... O Baby Long Leg! Olha, o trem chegando pra pegar o protótipo! Que verdadeiro! O que que tá? É o Baby! É o Baby Long Leg! Nossa, vai destruir! Até ele caiu, mas ele voltou com muito chato! Gente, destruiu inteiro! Olha, gente, eles conseguiram salvar a Kissy! Ai, que louco! Todo mundo se salvou nesse episódio e foi lindo demais! E o protótipo morreu de novo! É verdade! Ah, isso! Bem feito! Se salvou! E, gente, se você ficou até aqui, você vai ter que comentar uma palavra secreta, que é Kissy! Comenta Kissy, que o Huggy vai te dar muito coração lá no seu comentário! E se você quiser ter um Huggy Wuggy ou uma Kissy Missy, primeiro comentário fixado na nossa loja Huggy Wuggy, é isso! Um beijo! Muá!